Lembra quando eu disse que eu não queria um iPad Pro com tela OLED? A Apple assistiu o vídeo e decidiu lançar o iPad Pro, não só com uma tela OLED, mas com duas camadas de OLED na tela. Primeiro, iPad com tela OLED tem duas camadas de OLED só para te entregar. Maior nitidez, maior definição, um HDR altíssimo, um brilho de tela mais elevado. E é isso que está fazendo esse tablet custar o seu rim? Não exatamente. A Apple colocou diversas modificações de design para entregar o produto mais fino de sua história. Aliás, aquela comparação de que ele é mais fino do que um iPod Shuffle chega a ser até irônico. O que também oferece vantagens, porque afinal de contas você tem um dispositivo com maior ergonomia e maior portabilidade. É mais cômodo agora você levar um iPad com o seu novo teclado, o seu novo Magic Keyboard. Porque afinal de contas, por que não lançar um novo teclado com um novo iPad, não é mesmo? Então é mais prático você levar na mochila do que levar o seu MacBook Air ultra fino e mais pesado do que esse dispositivo. Mas o iPad Pro, ele veio apenas para irritar as pessoas? Sim, porque tem muitas pessoas irritadas com ele pelos motivos diversos. Não só porque ele é caro, mas principalmente porque ele marcou uma quebra de paradigma na Apple que eu quero depois comentar em outro vídeo, que é a aceleração de lançamentos de hardware. E eu não estou falando da janela de lançamento do iPad em si, porque o Pro foi lançado, o Pro 2024 foi lançado dois anos depois que o modelo da geração anterior. Neste aspecto, a Apple meio que estabeleceu uma regra. iPad Air e iPad Pro nos anos pares e o iPad Base com o iPad Mini em anos ímpares. O que chama a atenção, porque é uma estratégia para você comercializar diferentes tipos de produtos em diferentes anos e com isso fazer a roda da economia girar a favor da mesma Apple. A grande quebra de paradigma desse dispositivo não é o fato dele ser mais fino do que um iPod Shuffle. Aliás, isso é bem irônico, tá? Bem irônico que a Apple tenha feito essa referência e essa comparação. É ao mesmo tempo para mostrar todo o trabalho de engenharia que a gigante Cupertillo teve para esse dispositivo. Porque ele é fino e potente. E todo mundo sabe que colocar um hardware potente em um dispositivo tão fino resulta em um enorme trabalho ou dor de cabeça para poder gerenciar a questão térmica do dispositivo. Mas o maior ponto de irritação do iPad Pro 2024, por melhor que ele seja, por mais que a Apple tenha se esforçado para entender que esse tipo de usuário realmente é um profissional que produz muito material e que edita muito material em fotos e vídeos. Que também trabalha com programas pesados, como editoração gráfica, como programas vetoriais. Mas o grande ponto de irritação das pessoas é o fato da Apple ter anunciado o processador Apple M4 junto com o iPad Pro. Por quê? Porque isso significa que o Apple M3, o chip da geração anterior, que tem apenas seis meses de vida, meio que ficou escamoteado por conta de uma expressão que a Apple passou a utilizar nos últimos meses. A expressão inteligência artificial. A Apple perdeu o medo de falar esse termo porque entende que, bom, precisa entrar nessa briga porque senão vai ficar para trás em relação a Microsoft, a OpenAI, a própria Google com o Gemini. E também porque as pessoas estão perdendo o medo da inteligência artificial e utilizando mais esse recurso para o seu dia a dia. Sem falar nas soluções mais avançadas que hoje utilizam a IA, ou a inteligência artificial, para poder agilizar processos, melhorar recursos, para poder agilizar a edição de fotos e vídeos, o pós-processamento de imagens. Sem falar na própria estrutura do neural engine que esse Apple M4 possui para processar 38 bilhões de informações por segundo. Então, de qualquer forma, e aqui eu estou também gravando esse vídeo como um ponto de consolo para quem comprou, por exemplo, um MacBook com o chip M3. Ele não ficou desvalorizado, porque a gente tem o M4, por enquanto, apenas em um produto, que é o iPad Pro de 2024. Enquanto a Apple não lançar uma nova geração de computadores portáteis com esse processador, pode ficar tranquilo que o seu Apple M3 vai funcionar muito bem, não só agora, mas por vários e vários anos. Mas eu entendo a irritação das pessoas que agora se depararam com uma Apple que está trabalhando com um hardware pensando já na inteligência artificial, que muito provavelmente será dissertada e comentada de forma ampla na WWDC. O que eu posso falar sobre esse tablet, além das 5 novidades que, agora que eu decidi que eu vou lançar esse vídeo de qualquer forma, e esse vídeo é mais uma primeira opinião, um comentário do que a Apple fez para conseguir irritar os usuários. Bom, tem a tela com dupla camada de OLED, para poder melhorar a exibição de imagens e valorizar aqueles usuários mais produtivos e criativos. Também tem uma capa antirreflexiva ou nanotexturizada, como a Apple gosta de falar, a partir do modelo de 1Tera. E aqui a Apple também está fazendo a segmentação de modelos dentro dessa linha de produtos mais caros, o que pode acabar sendo uma estratégia comercial que também vai acabar incomodando alguns usuários, ou impulsionar as vendas do modelo mais caro, porque ele é obviamente mais completo. E as diferenças sobre desempenho, performance e usabilidade, elas serão analisadas com o passar do tempo. A gente vai ver como que os usuários vão relatar essa experiência de uso. A Apple até se esforçou em mostrar o que você pode fazer a mais com o iPad Pro 2024, como por exemplo utilizar o Luma Fusion de forma plena, com maiores recursos de edição, e os outros produtos para edição de áudio, que também são aplicados para um processamento mais ágil. Então, eu vejo o iPad Pro 2024 como um produto que a Apple fez questão de aumentar ainda mais a distância em relação ao iPad Air, que por sua vez ganhou uma versão de 13 polegadas para dar alternativa para os usuários mais criativos em comprar um tablet com tela maior, sem precisar gastar o valor que pagava antes pelo iPad Pro. Antes, se você queria ter um tablet com essas dimensões de tela, você era obrigado a comprar um modelo mais caro, e agora a Apple apresenta essa opção. Sem falar que o fato do iPad Pro ter o M4 como processador, também é uma diferença substancial em relação ao iPad Air, que foi para o modelo M2, recebeu o processador M2, que por sua vez também abre uma distância para o iPad Base, que agora está bem desatualizado. Mas a diferença de valor também é substancial. Continua sendo um tablet bem caro, que é o preço de um MacBook. E aí as pessoas que realmente usam o iPad Pro de modo profissional vão começar a se perguntar por que diabos esse produto não recebe o MacOS de uma vez por todas? Eu não sei o quanto que a Apple perderia de valor de mercado, ou canibalizaria o MacBook Pro se esse produto recebesse o MacOS. Ele já tem processador de notebook ultra potente. Tem armazenamento e RAM também com essas características mais potentes. O que falta para a Apple lançar um produto que é mais versátil no formato, mais leve para ser transportado, mas com todos os recursos de software para o usuário fazer o que quiser e desbloquear todos os limites que hoje estão estabelecidos pelo iPad, porque ele conta com o iPadOS. Essas são as questões que eu deixo para aqueles usuários que vão ter coragem de pagar o valor solicitado pela Apple pelo iPad Pro, que aliás já está disponível em pré-venda no Brasil. Eu vou me lembrar de cabeça, mas vou colocar na tela. O preço inicial sugerido dele, se eu não me engano, passa dos 10 mil reais, está na casa dos 11 ou 12 mil reais. Mas eu me lembro muito bem que eu fiz a simulação no site. Se você adquirir o iPad Pro com todos os recursos, com a maior capacidade de armazenamento, a Apple Pencil Pro ou Apple Pencil Pro, já que muita gente considera um lápis, e o teclado, o Magic Keyboard, você vai pagar 36 mil reais no Brasil. Isso é, se você decidir pagar parcelado, porque à vista você tem 10% dos contos. Sim, é para os fortes, não é para os fracos, não é para mim, provavelmente não é para você, provavelmente é para aquela sua tia que vai para Miami comprar os dispositivos da Apple, pagando bem menos do que nós brasileiros. Se você gostou do que viu nesse vídeo, vai lá no Target HD.net, porque tem um artigo completo falando sobre o iPad Pro, e também você pode me seguir nas redes sociais, no arroba o Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima.